O caso do Paypal, de fato, sendo uma empresa há muito tempo já que encontrou o Product Market Fit, a visão do job to be done, você falou, o cara que é um franqueado, tem uma franquia. O job to be done dele é conseguir receber pelo Paypal, é completar uma transação enquanto o cara está no Burger King, esse é muito claro. Eu acho que, inclusive, você tem esses produtos seus que já estão nesse pós-market fit há muito tempo, você sabe exatamente o que o cliente precisa resolver, qual é o job to be done ali e o que atrapalha a experiência ou não. Eu acredito que vocês tenham novos produtos. Enfim, o Paypal, ele é uma coisa muito conhecida há muitos anos e ela foi tendo novos pontos de contato. Você comentou, inclusive, do cara de crypto e outras formas de... Assim, o produto é algo vivo, né? Eu acho que tem, até no caso do Yahoo Answers que você comentou, eu não saberia dizer tão precisamente quais são os job to be done ligados ali ao Yahoo Answers. Claro que na perspectiva da pessoa que está pesquisando, de repente, ela quer esclarecer uma determinada dúvida. Mas, para outras pessoas envolvidas ali, por exemplo, no caso do Yahoo, sei lá, ele... O job to be done, na perspectiva do Yahoo, é conseguir servir anúncios que vão rentabilizar aquela experiência ali. Então, eu acho que quanto menos você tem clareza sobre job to be done e você consegue ver se a experiência está quebrada ou não, eu acho que fica mais fácil ou não. Mas isso que você comentou, eu achei bem interessante. Tem uma frase daquele Deming, né? Que é o cara famoso de dados há um tempão, que é... Você deveria tentar medir tudo com dados, né? E se você não tem uma forma ainda tão clara de medir, você deve criar. E isso que você comentou, para mim, é isso. É você tentar pensar como que eu pego vários pontos de erro que, cara, sei lá, failed exceptions, página 404, tem muita coisa que pode dar errado em vários aspectos. E acho que vocês conseguiram criar uma forma simples, né? De conectar com tudo isso e ter um indicador que possa ser acompanhado por um time para saber, cara, se o que está aumentando, enfim, está piorando, ou estou dentro de um error budget saudável, né? Isso aí eu acho que é uma, assim, uma simplificação do que poderiam ser, talvez, umas três ou quatro métricas super, assim, super complexas e que ninguém conseguiria acompanhar e, enfim, otimizar na prática, né? Então, acho que isso de tentar converter, né? Problemas técnicos, né? Que isso aí, cara, o erro 404, enfim, pode ser, cara, alguma campanha que não existe mais, pode ser um monte de coisa, né? Que ainda ficou em produção, enfim, mas conseguir tornar um monte de erro técnico que poderia ser irrelevante, né? Em algo que pode ser medido como um único indicador que esse sim é relevante e você vai tentando ver onde é que você está falhando e vai corrigindo, é uma técnica bem interessante que eu não conhecia, né? Assim, eu não tinha pensado, né? Em como que você pega todos esses pequenos errozinhos que acontecem e tornar um único indicador que um time pode acompanhar e otimizar. Isso, acho que, para o time ficar focado, ele ter, cara, um ou dois, no máximo, né? Indicadores que ele sabe, cara, isso aqui, puta, é muito importante. O teu SLA, né? Do tempo de carregamento. Tem algumas coisas que você, cara, você chega de manhã, você olha como está aquele indicador, você fala, cara, o que eu vou fazer hoje? Eu tenho alguma coisa? Críticas sobre isso ou não, né? Acho que isso do, você tem indicadores que te trazem um call to action, né? Não sendo aquele indicador venha esse matrix, né? Isso é muito bom e acho que isso que você comentou dos erros é uma técnica que, sei lá, simplifica muito. Cara, você vê, cara, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso ou não, tá? Tá tudo em ordem, né? Imagina assim, ó, é o que você falou, imagina que, imagina que você tem uma stack bem, bem, bem funda, imagina, tem uma aplicação de front-end, tem um middleware, tem um back-end, tem um banco de dados e tudo mais, e aí você tem um esquema, como eu falei, tem uma arquitetura de microserviços, então você tem três ou quatro middleware e você chama os serviços externos e tudo mais, então imagina que você pega todas essas, todo esse ambiente e aí você, e aí você, todas as aplicações que pertencem ao mesmo produto, digamos assim, o checkout do PayPal, o botão de checkout, e aí você chega um dia e você consegue falar, putz, tá, teve 99, tá 99.9% disponível, então teve algumas, teve alguns degraded experiences, tem 0.1% de degraded experiences, e aí você vai, e aí você vai olha os detalhes, aí você vai ver, putz, foi nesse serviço aqui, foi um problema de performance, ou foi nesse negócio aqui, foi uma latência de rendering, então é o que você falou, né? Acaba, cria um esquema onde você sabe que você tem um, é o conceito dos dashboards, né? Tipo, um jeito fácil de você ter um information radiation, você olha lá, tem um quadrado, tá verde, tá ok, não tá verde, o que aconteceu, né? Você vai lá e vê o que falhou do build, você não precisa, você não precisa estar olhando nos detalhes o tempo inteiro, né? É, é mais ou menos assim que funciona esse esquema da agregação de métricas, mas não é fácil de fazer e não é perfeito também, tem várias coisas que acabam sendo perdidas e tudo mais, tem que melhorar ao longo do tempo, mas é um jeito de se fazer, eu achei interessante, eu não tinha, eu também não tinha sido exposto a esse jeito de pensar e de fazer as coisas, mas acho que tem méritos, é interessante. Com certeza, simplifica a visão disso, se tá ok ou não tá ok, sabendo que você tem centenas de coisas por baixo pra acompanhar, né? Tem que ter algo que, tem que ter um call to action, claro, cara, tem alguma coisa impactando de verdade o meu cliente final ou não, né? Isso é até engraçado, tem um amigo nosso que passou pela Globo também, ele, depois ele passou por, tá na Europa agora, ele passou por algumas empresas bem críticas, né? E um negócio que ele comentou é que nas melhores empresas que ele passou, o que o pessoal de fato usava pra definir se alguém tinha que ser acionado num on-call, por exemplo, e fazer alguma coisa, era impacto pro cliente final, porque assim, se você tem um cluster com, sei lá, centenas, milhares de nós, qualquer coisa que tenha um volume grande, né, de hardware, de recursos, as coisas vão falhar o tempo inteiro ali, você pode ter um disco que, enfim, lotou, enfim, você pode ter N pequenos problemas, só que se você foca no impacto pra quem tá consumindo, pode ser, por exemplo, erros num load balancer, pode ser, eventualmente, um timeout que alguém recebeu, uma transação que deveria ter sido ok e deu um erro 500, por exemplo, esse tipo de coisa que é impacto pra quem consome, eu acredito que hoje ele é muito mais relevante do que aquele monitoramento tradicional que a gente fazia, que é, sei lá, hoje em dia, CPU, memória e disco, isso pra mim é ruído, assim, eu até falo, tipo, a não ser que você tenha alguma coisa muito antiga e muito estática que você tem que monitorar, sei lá, você tem um hardware de um HSM, um hardware de criptografia, cara, esse cara, você tem que manter ele saudável, seja qual métrica você vai usar. Agora, pra arquiteturas dinâmicas, né, que você pode ter a escalabilidade horizontal extremamente, enfim, dinâmica mesmo ao longo do tempo, e cada nó individual, enfim, pode existir durante poucos minutos, poucas horas ali, acho que essa questão de medir impacto pro cliente final, seja via failed customer experiences, né, seja via percentual, percentil de erro, né, em algum endpoint, acho que são uma forma legal de a gente cortar o ruído, né, e saber, cara, se eu uso um percentil, se eu uso uma janela móvel, né, e eu consigo saber, olha, comparando com ontem, comparando com semana passada, o meu percentil piorou, você consegue cruzar isso e falar, cara, alguma coisa aconteceu no ciclo de desolito do produto ou alguma outra variável mudou, e eu claramente percebo uma degradação e isso tá impactando tal métrica que o cliente do produto X, né, isso é o tipo de coisa que é um desafio que eu vejo que, assim, nas empresas com esse nível de sofisticação como o PayPal e outras, isso já é algo familiar, porque a empresa já vive isso há muito tempo. Agora, scale-ups, principalmente, que estão vivendo essa maturidade em produção há relativamente pouco tempo, ela, de repente, chegou no Product Market Fit há dois anos e ela não tem ainda essa maturidade, elas sofrem muito com observability para saber o que que realmente, e às vezes não falta dinheiro, tá, o cara usa um DataDog, usa um LK, enfim, tem tudo sendo usado lá, mas ainda assim, é um alvo móvel que ele precisa acompanhar, ele não tem ainda o produto e, enfim, as aplicações instrumentadas de uma forma que ele saiba, cara, isso aqui é um problema, isso aqui é só ruído, né, acho que isso é um ponto que você mencionou, acho que também não é perfeito, acho que isso demanda um acompanhamento constante, repórter de customer success e tudo que está envolvido nisso emite sinais, né, mas isso de procurar o que realmente impacta o seu cliente final e o que que é um, tem que gerar um call to action para alguém, acho que isso é uma maturidade boa que vem com a vida em produção mesmo, acho que não, ninguém consegue se preparar para isso durante a busca pelo Product Market Fit, né, você tem que, enquanto você não encontra o Product Market Fit, você tem que focar em encontrar, depois que você encontra, você busca a eficiência em cima daquilo, né. Concordo. Não, bacana. Cara, tem uma última pergunta, assim, pelo menos minha, né, que é um outro tema que a gente, nesse contexto de OKR de engenharia, né, coisas que são indicadores importantes para liderança, se você for pensar, por exemplo, um novo gestor que entre num time seu, e isso, no Pempoca, uma empresa bem estabelecida, as coisas são um pouco mais maduras, o planejamento acho que tem um ciclo um pouco mais longo, mas, tipicamente, em scale-ups, que estão numa série B de investimento, uma série C, as coisas estão crescendo muito rápido, existe com frequência, né, uma contratação de um executivo, um CTO, um, sei lá, um VP de produto, alguém que acaba herdando um time de 200, 300 pessoas, e existe sempre uma expectativa muito grande sobre essa pessoa que entra, de que ela vai entregar ótimo crescimento, o produto vai melhorar em N aspectos, né, e muitas vezes não se sabe nem o que que tá ruim, o que que tá bom e tal, e a gente tem tentado ajudar nessa medição, né, de OKR de engenharia, tentando pensar, cara, como que eu, sei lá, eu como um novo CTO de um time de engenharia de 200 pessoas ou alguma coisa parecida com isso, como que eu identifico o que que tá bom, o que que tá ruim, o que que eu preciso melhorar? Então, na tua perspectiva, tanto você assumindo papéis assim, ou, sei lá, você contratando um novo gestor, né, alguém que vai assumir um time de pelo menos umas 50 pessoas e tal, essa pessoa nos primeiros 90 dias dela, 90 dias dela, sei lá, no primeiro trimestre que ela vai gerir aquele time, o que que você sugeriria, né, pra essa pessoa que não sabe, também, o que que tá bom, o que que tá ruim, ela, de repente, chega com uma expectativa muito alta em torno daquele novo papel que ela tá assumindo, só que ela não sabe, também, o que que tá bom, como que você, por exemplo, sugeriria, né, que um novo gestor seu, ou, sei lá, alguém que vai entrar numa startup em rápido crescimento e que não tem essa maturidade ainda, como procurar pelo que que realmente precisa ser, enfim, consertado, né, o que que pode, de repente, destravar o crescimento de um produto que tá buscando se tornar uma scale-up, né, enfim, se você for pensar em indicadores de engenharia que possam ajudar as lideranças, como que você sugeriria, né, pra um novo gestor, algum que tá assumindo um papel relevante, saber o que realmente fazer, né? Acho que tá no mute aí. Desculpa. Clássico. Tem vários, tem vários jeitos, vários ângulos, né, de olhar essa, essa, várias perspectivas de olhar essa pergunta. Por exemplo, uma possível resposta seria, olha, é, às vezes você entra num time novo e você fala assim, putz, tá todo mundo fazendo, por que que a gente tem, a gente tá construindo software, não hardware, por que que a gente não tá sprinting ou fazendo interações ao invés de fazer waterfall? Por que que tá todo mundo trabalhando em tanta documentação se a gente vai colocar o negócio no ar e vai ter que pivotar anyway? Por que que a gente não trabalha com um processo mais ágil e tudo mais e tal? E aí, e aí três meses depois o time tá com uma mentalidade completamente diferente e pivotando e mais ágil e tudo mais, que foi o que aconteceu comigo quando eu entrei no tile, mas eu acho que não foi eu que fiz isso. Os caras que me contrataram, que entenderam o problema antes de eu, por que que ninguém consegue entender o problema, essas nuances em três meses, digamos. O cara que te contratou, que entende como a empresa tá funcionando e entende como o cara antigo tava fazendo certas coisas, é que pode falar, putz, eu preciso que essa coisa aqui que é desse jeito, seja desse jeito. Então, vamos procurar um cara que tenha esse tipo de cultura e esse tipo de mentalidade. Então, o jeito de responder essa pergunta talvez seja, olha, às vezes é antes de contratar e procurando a pessoa certa que você resolve esse tipo de problema. Eu te digo assim, na minha experiência do tile, por exemplo, voltando pro exemplo, quando foi, esse na verdade foi um exemplo concreto, assim, quando eu entrei lá, uma das coisas que eu percebi foi assim, putz, por que que a gente por que que tem tanta gente, cara, tem um time de engenharia de dez pessoas, um camarada faz Harder, outro camarada faz Firmware, um outro camarada faz iOS, outro camarada faz Android, outro cara tem backend e tudo mais. Um senta do lado do outro. Por que que a gente tá escrevendo essas documentações no Wiki? Por que que os caras estão documentando API e não falam? E aí, um dia eu peguei, sentei na sala com todo mundo e falei, galera, é o seguinte, vamos ao whiteboard. A gente precisa fazer um esquema de atualizar o Firmware over the air. A gente não precisa, a gente não precisa, a gente precisa que os negócios sejam atualizados pela mobile app. Quando tiver uma versão nova de Firmware no backend, a mobile app tem que saber que essa versão de Firmware existe, tem que atualizar o Firmware, mas tem que ser com segurança e tem que rebutar e não sei o que para... Putz, vamos aqui no whiteboard. Cara, em uma ou duas horas a gente tinha um protótipo mental, assim, do que que ia fazer, como é que ia ser o protocolo, quais eram alguns error keys e tudo mais e tal. E aí, depois, conversando com o CEO, o cara falou assim, caralho, GC era exatamente isso que a gente precisava. Mas eu não posso dizer que eu fiz isso intencionalmente, assim, que eu entrei, que o mérito foi meu, assim. Eu acho que o mérito foi deles, que eles acharam, entenderam que eles tinham esse tipo de problema e acharam alguém que fosse vir com essa mentalidade, essa cultura e tudo mais. isso. Enfim, esse é um ângulo para responder, mas o que... E imagina assim, numa empresa como o PayPal é bastante diferente, porque em três meses você não consegue entender uma fração, assim, eu olho o que eu entendia há três meses, imagina assim, quando eu entrei, o meu manager na época falou assim, olha, putz, reporting é assim, cara, o pior problema que você tem. Tenta entender reporting o mais rápido possível. E aí eu ia e entendi, pô, o que que tem de reporting, cara? Tipo, tem uma tabela com um monte de transação, roda um script, gera um PDF. Qual o problema, né? E, cara, assim, levou uns seis meses para eu entender, assim, como que acontece uma transação, imagina assim, cinco mil microservices, não sei quantos databases, como é que as coisas são, tem 40 ETLs que acontecem de uma tabela em produção e um monte de filas e um monte de negócios que acontecem até a transação aparecer num data lake e você conseguir rodar um spark, não sei, cara, tem tanta coisa, demora tanto tempo, que em três meses, assim, eu achava que eu tava começando a entender, mas demorou uns seis ou oito meses e tal. Então, enfim, esses são dois casos extremos, né? Uma empresa bem pequena e uma empresa bem grande e tal, mas no meu, o meu playbook, digamos assim, é o seguinte, quando, não só quando eu entrei no Tile, mas quando eu fui pro PayPal e, enfim, quando eu peguei roles diferentes no PayPal agora, por exemplo, o meu role atual, meu time atual, eu tô com ele desde, tem mais ou menos um pouco mais de um ano e tal, é o seguinte, cara, a parte mais complicada é entender o produto, quais são os objetivos, quais são, qual é a minha missão, assim, quais são as expectativas, qual é o meu job to be done, que nem você falou, do mesmo jeito que o produto tem um job to be done, qual é o meu job to be done, o que que o meu chefe espera, o que que o chefe do chefe espera, qual é o produto que eu preciso entregar, quais são os médicos, os KPIs e tudo mais, pronto, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Quais são as pessoas-chave, quais são as relações que eu preciso ter com elas, como é que eu estabeleço trust, confiança e comunicação e tudo mais, o mais rápido possível. E como é que eu entendo dos problemas, quais são os principais problemas, quais são os principais, enfim, quais são os principais desafios do time e tudo mais, o que que tá indo mal e tudo mais, se você, imagina, se você chegar no fim do terceiro mês, você sabe o que que você tem que fazer, você tem a relação com as pessoas-chave ao seu redor e você entende quais são os problemas principais, acho que é o começo pra você conseguir fazer alguma coisa, mas essa expectativa de que um cara vai entrar e mudar a coisa toda e tal, é muito mais complicado, tem muito mais nuance do que, assim, não tá totalmente na mão do cara, tá, e tem várias coisas que acontecem desde quando você cria o seu role e entrevista e tudo mais, até o cara em si entrar e entender os problemas e tudo mais, enfim, não sei, tô rambling, tem vários jeitos de olhar pra esse problema. Sim, sim, mas acho que isso é bacana, acho que você comentou, né, dos jobs to be done, você pensar, de fato, né, o que que o produto se propõe a fazer, qual que é a definição de sucesso da Clori e como que você, na prática, aprende mais sobre mercado, sobre perfil de cliente, né, no final das contas, é, é, qualquer produto, né, que já está tracionando, ele atende bem a determinado perfil de cliente, pode ser um grupo, né, de cliente que tem determinadas expectativas, né, jobs to be done e aí, na prática, o que a gente precisa fazer é colocar o mínimo de fricção nesse processo, né, acho que é, é, cara, como que o cara do Burger King foca na loja dele lá em vez de ficar gastando tempo operando um negócio que não, não é o que ele quer fazer, né, acho que isso é muito emblemático, né, você pensar, cara, qual que é a minha cadeia de valor, o que que é desperdício dentro daquele processo e tentar, cara, tornar a experiência do cara, resolver aquilo o mais simples possível. É até engraçado isso de métricas de engajamento e tal, a gente está desenvolvendo uma solução que uma das componentes dela é gestão de incidentes, isso, enfim, ponto interessante, parecido com o page dele, né, e uma das reflexões que a gente teve foi, cara, eu não posso medir engajamento num produto web que, que um dos pontos-chave é resolver um incidente, esperando que o cara esteja logado lá a qualquer momento, assim, cara, ele precisa resolver um incidente, então, uma vez que acontece um incidente, eu tenho que garantir que ele conseguiu receber a notificação, que ele conseguiu resolver, o engajamento dele vai ser focado em resolver, depois que ele resolveu o incidente, ele, no máximo, vai ficar um tempinho documentando alguma coisa ali, mas não é um perfil de aplicação, assim como o do cara do bug aqui, que o cara vai ficar logado lá vendo alguma coisa, não, o cara não vai se divertir com aquilo ali, ele precisa simplesmente usar para, enfim, resolver a vida dele, né, então, essa questão de, cara, qual que é o caminho com menos fricção possível para você deixar o cara resolver o objetivo real dele e ele poder gastar tempo onde ele realmente quer, acho que isso é, enfim, uma reflexão que acaba trazendo muita clareza para a gente, cara, o que que realmente gera valor e o que, sei lá, o cara documentando a API de uma wiki, por exemplo, ah, cara, isso aqui é, sei lá, talvez seja um desperdício, não, o cara não está contribuindo realmente para o produto resolver o problema final dele, sim, está fazendo, ele está, de repente, se mantendo ocupado e não gerando tanto valor, né, acho que isso é bem interessante, mas bacana, cara, acho que deu para conhecer bastante aí da tua experiência, achei super legal o papo e, puta, obrigado aí por compartilhar. Só mais uma, um pensamento interessante nessa, nessa, eu acho interessante pelo menos nessa pergunta, a minha, imagina assim, quando você está numa startup, é um sprint e quando você está numa empresa grande é uma maratona, então, como eu te falei, no caso do PayPal tem API que está no mercado há 15 anos e ainda funciona e gera um monte de receita e tudo mais e tem startup que 15 meses depois não existe mais, então, o senso de urgência e a quantidade de problemas que um cara é esperado para resolver, que se espera que um cara resolva em três meses numa empresa pequena, é completamente diferente no caso do PayPal, te dou um exemplo de um dos líderes que entrou recentemente no meu time, imagina assim, a gente decidiu que para o tipo de, para o tipo de, para o tipo de complexo de integrações que a gente tem e interações entre APIs diferentes e tudo mais, o, um dos, um dos jeitos de pensar sobre as nossas APIs é que, pô, se o cara puder, se os clientes puderem usar alguma coisa tipo GraphQL, onde eles não só fazem calls para APIs, mas eles puderem, eles podem, eles têm uma, 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 uma interface mais programática que eles podem fazer chaining de calls, imagina assim, um pagamento é, o cara, o cara faz um request para, para, o cara fala assim, olha, pega esse cartão de crédito aqui e tokeniza, me dá um token que eu posso usar para, para rodar um pagamento nesse token, agora, pega esse token e coloca no Vault, porque eu quero poder usar esse cartão depois, agora, pega esse, esse ID do Vault, porque eu não quero mandar esse, essas informações em aberto e tal, pega esse ID do Vault e roda um pagamento nesse ID do Vault e tal, então, são três requests, aí, se eu uso um negócio de GraphQL, Uau, você pode fazer umas chain mutations, que agora você roda isso tudo em um request e reduz a latência total e tal, enfim, então, pensando nesse cara, imagina assim, a ideia foi que, eu não preciso que em três meses ele resolva isso, eu preciso que em três meses o máximo que ele entender de todos esses produtos que existem, essas APIs, entender que um cliente, um marketplace tipo o Etsy, os caras, eles precisam aceitar pagamentos, eles precisam fazer payouts para os customers do marketplace, eles precisam manage risk, dependendo de quão caro novo é no marketplace, de quão novo o cara é no marketplace, ele pode aceitar mais ou menos risco e tal, então, eu preciso que o cara entenda o negócio mais rápido possível e entenda as APIs para que ele esteja numa posição o quanto antes de começar a criar uma arquitetura, um time que vai criar uma arquitetura para esse problema e tudo mais, então, muda assim, numa startup não é aceitável isso, em três meses o cara já tem que estar, o cara já tem que estar nadando na velocidade de uma lancha, então, tem essa questão, esse ângulo também, né?